Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 Dando sequência a nossa série de criação de cavalos galera Estamos aqui na cidade de Valentane porque a gente veio vender cavalos que nasceram lá na nossa fazenda Aqui no estábulo de Valentane, o estábulo está bem aqui E bem aqui do meu lado está um cavalo Morgan da variação Palomino Ele é um macho e a gente ainda não tinha dele na fazenda, nenhum Então domamos, é o primeiro Morgan Palomino que a gente conseguiu Ele está sujo de barro galera, ele é mais bonito que isso Porque essa cidade ela é pura lama, então os cavalos ficam sujos, bem sujos Cuidado, não me dá com esse não, cara Está aqui meio agitadão ele Estamos aqui então na cidade de Valentane e hoje a gente vai partir daqui para domar cavalos galera Vamos procurar os cavalos das montanhas Vamos ver o que a gente encontra de cavalo nas montanhas rochosas Vem comigo aqui Já vamos partindo aí com o nosso Morgan Palomino Os outros cavalos ficaram lá na fazenda crescendo Estão lá Bem guardadinhos sendo cuidados pelo tio, pelo Jack e pela Abigail Você é muito bem vindo Peço apenas aquele like, estamos apenas começando mais um episódio aqui de Red Dead Criação de Cavalos Lembrando que se você quer montar um PC Sonha em ter um PC para poder jogar jogos como esse, instalar mods Personalizar os jogos do jeito que você quiser Coisa que o console não permite muito Eu deixei as especificações do meu PC Na descrição do vídeo para você dar uma olhada aí como é que ele é E tentar formar um parecido Pode ser um pouquinho pior galera Um PC um pouquinho pior do que o meu Vai rodar quase tudo E o meu também não é o melhor dos melhores É um PC muito bom Mas não é o melhor dos melhores E hoje eu vou deixar a dica galera Do meu Red Dead 7 aí Que eu faço a minha gravação É... ouço muito É... eu ouço todos os sons do jogo Com muita clareza É... quando eu jogava Path of Titans A galera que jogava comigo normalmente Eu era o primeiro a escutar passos E avisava as pessoas Ó, tem coisa aqui Graças ao meu headset E o áudio também fica muito bom E o melhor galera, ele é baratinho tá Ele custa menos de 100 reais Uma qualidade boa E a durabilidade muito boa também Já é velhinho Tá aqui comigo Um Red Dead 7 aí da Warrior Então vai ficar essa dica hoje aí pra vocês Vou deixar o link aí da compra desse Red Dead 7 da Warrior É... na descrição do vídeo Esse aí eu recomendo E essa é a melhor indicação galera É aquela indicação que tu conhece o produto Porque tem muitos produtos que a gente indica Mas a gente não tem né Esse eu tô indicando porque eu tenho E é velho de guerra galera Esse aí eu posso falar Pô, esse aí eu não só compraria de novo Como eu vou comprar de novo no dia que ele parar de funcionar Vou comprar igualzinho Então tá boa a dica aí pra vocês E vambora Olha, estamos adentrando aqui galera As montanhas Não é assim dos melhores lugares que existem pra domar cavalo Mas existem cavalos por aqui também Então vai ser uma busca Vamos procurar aí os cavalos das montanhas rochosas Tem um acampamento ali ó Aquela formacinha Dá vontade de visitar todos os acampamentos Que todos tem alguma curiosidade Alguma coisa pode acontecer Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Vamos ver o que tem pra lá Acaba dando no mesmo ó Então vamos pra lá Pra cá galera Quem fez a história do jogo Fica aquela Six Point Cabin Que é aquela casa onde os oldriscos ficam escondidos Tá bem aqui já E aí o Arthur Morgan vai lá com Com quem que vai Eu não sei se é o Charlie Ou é o Javier Eu acho que vai o Bill E vai lá o Kieran né E a gente Pega os oldriscos aqui na cabana Caramba, será que tá com o oldriscos galera? Os oldriscos acabaram né E a gente tá no epílogo Teoricamente não é mais pra ter o oldriscos Mas pode ter outros bandidos morando aqui Tem uma raposa bem ali Tá aqui Six Point Cabin Vamos explorando aí a região galera Aquela fumacinha Ah, tá ali ainda Vamos dar uma olhada Tô curioso E olha só galera Mais um cara acampando E mais um cavalo interessante aí ó É um American Paint Horse É um American Paint Horse Tobiando A gente não tem desse, tá E esses caras galera Eles são Eles são os ignorantes sim São bem Bem agressivos Vamos chegar perto dele Se ele for agressivo comigo Eu pego esse cavalo dele Se ele for de boa Eu vou embora Não vai ser um assalto Vai ser uma defesa Vamos cumprimentar ele Já tá Já me apontou a arma galera Então Vamos atrás do cavalo Peguei Então tá aí galera Eu só cheguei Cumprimentei o cara O cara sacou a arma Apontou pra mim Então Me defendi E A gente acabou pegando aqui então Vamos aqui Dar uma Acalmada no cavalo Os tiros deixaram É FM hein Os tiros deixaram O American Paint Horse Nervosa E essa daqui É uma cavala É uma égua Uma cavala É uma égua domesticada né galera Então Você não tem essa De montar E domar Ela já é domada Só precisa Agora é vincular Gozado Que diferente Do Semi selvagem Que a gente Monta Dá aquela controlada E depois você pode até escovar E fazer um monte de coisa com ele Essa aqui não Não tá me deixando Dar comida Não tá me deixando Fazer nada Olha aí Que lindo cavalo Galera Então É uma fêmea De American Paint Horse Vamos dar comida Agora aqui Montado nela Acho que funciona Tá aí E isso vai ajudar A vincular ela mais rápido Vambora Se eu não me engano O John Marston Participa dessa missão Ali na Six Point Cabin Vai o Arthur Morgan O John Marston O John Marston O Kieran E o Bill Williamson São esses que vão São os três Mais o Kieran Que eram Na verdade Na verdade ele estava Como prisioneiro Da gang Afagar mais um pouco Aqui E é um Paint Horse Então na variação Tobiano Uma fêmea Uma aquisição nova Para a nossa fazenda Nós não tínhamos Vamos dar uma olhada Aqui Os American Paint Horses Galera Nós temos só O Oveiro Só o Oveiro Tira isso aqui Vamos em frente Então Vamos com ela Que ela vai acabar Vinculando Vem Rachel Que barulho é isso? Ah galera Acho que tem animal Lutando ali Vamos dar uma olhada Parece que os carneiros Estavam lutando Dois carneiros machos Estavam se estranhando Mas aí o confronto Foi interrompido Essas Cenas de luta Animal São bem raras E a gente tem que Aproveitar Quando elas aparecem Parece que está Entardecendo Lugar bem selvagem Muitos animais Mais selvagens Aqui Vinculou Está tranquilo Agora é nosso Vamos aí Viajando Pelo mapa Conseguindo Novos cavalos Eu vou começar A pegar esses cavalos Galera Dessa Esses caras babacas Que tem por aí Tá Bandido Cavalo de bandido Vamos pegar também Qualquer bandido Que tente matar A gente A gente vai lá E pega o cavalo Deles Também vai valer E temos aqui Galera Olha só Parece que é um carro Do correio Provavelmente foi assaltado Isso aqui provavelmente foi assalto Então Já pegaram tudo Que importava Tá ali escrito US Mail Que é o correio Dos Estados Unidos E tem um cacifo Aqui Olha as cartas espalhadas Peguei uma carta Peguei um Enixir Peguei outra carta E outra carta Caramba Galera E mais carta E mais carta Caramba Pegamos um monte de carta Isso é interessante Vamos dar uma olhadinha Em uma Aqui ó As cartas Como eu lamento Estar escrevendo O seu endereço Nessa carta Não faz muito tempo Que eu transcrevera A sua residência Na melhor faculdade Da melhor universidade De toda a Inglaterra Agora ora Que lugar absurdo É esse Sinto-me envergonhado De escrever um nome Tão idiota A sua resposta Efusiva Não mexeu nem um pouco Comigo Você fala de Grandes céus Belas terras E cidadãos Trabalhando E sua própria Firme Determinação A Inglaterra Não tem céu Então tá falando De alguém que era inglês Morava na Inglaterra E resolveu Se mudar para os Estados Unidos E ele não gostou Dessa pessoa ter vindo Morar aqui Bá, 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 bá Seu amoroso Pai Não sei galera Só curiosidades Não sei se leva A alguma coisa Vamos seguir a viagem Porque está anoitecendo Ali na frente O Forte Forte Wallace O Forte Wallace Né Forte Wallace Não é bom Se aproximar muito Porque aí os militares Podem mandar você embora Não gostam De muita aproximação Galera Ali talvez seja Cavalo Deixa eu ver Cavalos TNC Walker TNC Walker A gente tem pouco Vamos dar uma olhada Na nossa lista Vamos lá Vamos lá Os TNC Walkers A gente tem três A gente tem o Gold Palomino Só que é uma fêmea A gente tem o Preto Rabicano Mas é um macho E a gente tem o Alazão Macho Galera Então Temos muita chance De conseguir um casal ali Vamos pra cima Qualquer um aqui Peguei TNC Walker Tomara que forme casal Olha aí Montamos Tentando segurar aqui Ai Bateu em Ah meu Deus do céu Bateu no Morgan Ganhou cair Caramba Ela não foi ainda Vem cá Pelo menos Ela não fugiu Correndo Já tava Acalmando Boa Eita Bateu de novo No cavalo ali E foi Agora foi 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 Então Tá aí Galera Semidomada Vamos acalmar aqui O cavalo Tá muito nervoso ainda Vamos ver Que variação De ter nesse O Alk É esse Ruano Avermelhado Acho que a gente nem tem É É E é fêmea É fêmea Eu acho É fêmea Galera Ele não falou Mas é fêmea Então vamos lá Então vamos lá Tênis walker Ruano Avermelhado A gente não tem Então é um cavalo Que a gente não tinha Conseguimos então Mais um cavalo E vamos procurar E vamos procurar o resto Galera Que era um grupo De tênis walker Inclusive tinha outro Igual Pode ser casal Infelizmente está anoitecendo Opa Mais cavalo ali na frente Já vi que é um Kentucky Sadler É tudo Kentucky Sadler É um outro grupo aqui Galera Kentucky Sadler A gente já Meio que tem Todos Com exceção De uma variação Só Parece que a noite Chegou Tem mais um acampamento Ali Olha ali O cara com seu cavalo Não sei Parece um Kentucky Sadler De cinza E esses caras São bandidos Tá galera Eles estão Produzindo aí Moonshine Isso aí é produção Ilegal De bebida Proibida São contrabandistas Cavalo é um Kentucky Sadler Cinza Não vale a pena Esse confronto Vinculou Agora galera Vai ser difícil Deixar os cavalos Mas eu tô ouvindo muita correria Acho que tem cavalo aqui pra dentro Vou pegar logo o laço Vou laçar qualquer coisa E depois eu vejo se serve ou não Olha aí Aqui é Kentucky Sadler Kentucky Sadler Mais Kentucky Sadler ali Do cinza Nenhum desses eu quero Não é que eu não queira A gente já tem Mas peraí Ali tem algo diferente Olha aí galera Esse aqui é o Tennessee Walker Igualzinho que a gente acabou de pegar Vamos montar Se for macho A gente já forma casal É o Tennessee Walker Ai meu Deus do céu Ah não mano Cavalo caiu Cara Putz grila Não dá pra reanimar né Que triste galera Olha de onde que ele caiu Cara Morte instantânea Muito triste Aliás é muito raro isso Normalmente os cavalos Eles chegam até a beiradinha Do precipício Mas eles não chegam A esse ponto de cair Mas esse aí foi Quase que eu vou também Momento triste galera Estou ouvindo muita correria De cavalo Para tudo que é lado Vamos ver aquele ali O que é aquilo ali Kentucky Saddler Kentucky Saddler Bem galera Ficou muito escuro A gente vai então Ter que acampar Para amanhecer O que a gente conseguiu hoje Então foi um American Panty Horse Diferenciado Vamos dar uma olhadinha Aqui nele O American Panty Horse Tobiano Fêmea Conseguimos também Uma fêmea De Tennessee Walker Ruano né Ruano avermelhado Ruano avermelhado E já tínhamos O Morgan Palomino Galera Além da Rachel São 4 cavalos Que nós estamos aqui Na viagem Próximo episódio A gente vai continuar Viajando Explorando as montanhas Aqui Rochosas Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam De deixar aquele like Amigo Um grande abraço Galera E lembrando Quer montar um PC As especificações Do meu estão aí Se baseia aí No meu PC Monte um melhor Um pior Ou um parecido Só repetindo Algumas peças O link Para a compra Das peças Está aí E a grande dica De hoje É o meu headset Da Warrior Que é barato E muito bom Muito obrigado Um grande abraço Até a próxima Valeu Cowboys Fui